Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, novo vídeo aqui, mais uma questão do nosso quiz, a décima sexta questão, e aqui nós estamos trazendo hoje uma palavra interessante, que é essa palavra sempre marcada em vermelho, está aparecendo aí a palavra huios, a palavra huios é um substantivo, então vamos estar lendo aqui a alternativa, depois a gente faz um comentário. Qual das alternativas abaixo representa melhor o significado do substantivo grego huios no novo testamento? Então o que seria huios? Então tem as opções aí, lembrando que huios você está no campo do relacionamento, então já vai a dica aí para todas essas palavras abaixo também estão no campo do relacionamento, e aí nós temos aqui que huios é uma palavra que aparece 375 vezes no novo testamento, ou seja, aparece bastante vezes no testamento, ela vai desde Mateus capítulo 1, né, com o texto lá, Bíblia, Gênesis, Uessur, Ristu, Ruiu, e lá é Ruiu, Daúde, né, e Ruiu, Abrana. E aí nós temos essa expressão aí, começando aqui no capítulo 1, de versículo 1 de Mateus até o Apocalipse 21 e 12, essa palavra vai até lá, né. Então essa palavra, como é a segunda declinação, ela vai aparecer de várias formas no texto grego, ela vai aparecer com o som e a forma de huios, que seria aqui, que é o nome nativo, ela vai aparecer, por exemplo, no acusativo huion, né, ela vai aparecer no genitivo Ruiu, né, e vai aparecer no dativo Ruió e também no caso educativo, Ruié, né. E aí você vai encontrá-la de várias formas, mas a ideia central, né, é essa aqui que a gente está buscando nessa resposta. Marca alternativa se você acha que essa palavra significa pai, digita nos comentários pai, se você acha que é mãe, digita nos comentários mãe, se você acha que é filho, digita nos comentários filho, se você acha que é irmão, digita aí nos comentários que é irmão, conta aí a sua experiência, como é que, se você acertou logo de cara, se teve alguma dificuldade, se consultou algum material, se viu alguma coisa. Então, pra ver aí, porque tudo isso é pra quem já sabe revisar e pra quem não sabe aprender, tá bom? E aí fica mais esse quiz aí, e até o próximo aí, valeu, fui!